A gente fala agora de Passos. Morreu nessa terça-feira a jovem que foi agredida no local de trabalho na cidade de Passos. O caso aconteceu em abril desse ano e ela estava internada em estado grave na UTI da Santa Casa de Passos desde então. Segundo a Polícia Civil, o motivo das agressões seria ciúmes. Bem, segundo informações do registro policial, Cíntia Carvalho Almeida, de 20 anos, trabalhava na recepção de um escritório de mototáxi quando duas mulheres chegaram ao local e iniciaram uma discussão. Uma delas teria atingido com um capacete e a recepcionista, ela então caiu no chão ficando desacordada. Cíntia foi socorrida por um colega de trabalho até o hospital. Segundo a Polícia Civil, a suspeita das agressões foi identificada, ouvida e indiciada por tentativa de homicídio. O inquérito policial foi concluído e foi pedida a prisão preventiva dela, porém foi negada pela Justiça. Ainda de acordo com a Polícia, com a morte de Cíntia, a suspeita deve responder pelo crime de homicídio. Mas agora cabe à Justiça fazer o pedido de prisão, uma vez que o inquérito já foi finalizado.